Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, para debatermos a questão do Reino Unido desta vez, ou mais uma vez, porque Boris Johnson parece estar aflitivamente pronto a preocupar-se mais com festas do que propriamente com a governação. Mas gostava também, embaixador, que falasse um pouco daquilo que parece ser algum deslaço na sociedade britânica, porque a par do que se tem vindo a saber das festas organizadas em Downing Street, por outro lado assistimos a uma confusão completa em termos da família real britânica, nomeadamente por causa das atividades do príncipe André. Em pouco tempo diria eu que os britânicos vão passar a ter saudades dos tempos em que os casamentos reais eram uma questão diplomática e não uma questão do coração, não lhe parece? Bom, eu acho que, coitado, a senhora chefe de Estado do Reino Unido, a Rainha Isabel II, com os seus 95 anos, creio eu, e que agora ia este ano comemorar os seus 75 anos de reinado, e se vai ser uma comemoração, eu diria, um pouco sombria. Exato. Não obstante, digamos, a capacidade que ela demonstra na gestão desta complexa máquina que é o Reino Unido e até da complexa máquina que é a comunidade, chamada antiga comunidade britânica, a Commonwealth, e, portanto, é um problema para a senhora nesta altura. Esta crise tem estas duas dimensões que o António referiu. Em primeiro lugar, uma desagregação, eu diria, ao nível da própria liderança do Partido Conservador, tendo em conta a figura estranha, ela já é estranha desde o princípio, de Boris Johnson, um improvável primeiro-ministro do Reino Unido, que acabou por ganhar as eleições depois de ter tido uma atitude ambígua no início relativamente à questão do Brexit, depois foi o grande promotor do Brexit, depois teve atitudes, digamos, altamente discutíveis relativamente ao modo como manejou o Parlamento Britânico para fazer passar todo o processo do Brexit, mesmo contra as próprias regras do Parlamento Britânico, mas apesar de tudo ele conseguiu, dentro do Partido Conservador, e em particular tendo em conta que não tinha no Partido Trabalhista uma liderança que permitisse ser competitiva com ele, conseguiu ganhar algumas coisas, tem alguma graça do seu ponto de vista até de figura histriónica, é um homem preparado intelectualmente, não é um Trump, vale a pena dizê-lo, é um homem que tem uma certa cultura e uma certa preparação intelectual. Vem de Itam, não é? De onde vieram dezenas de primeiros-ministros britânicos. É verdade, há uma espécie de glamour que as escolas têm e esse glamour dá-lhes, eu acho que é ter uma certa ideia de que a transgressão é possível, está ligado a isso. Eu não sei, o grande problema que se põe em termos políticos no Reino Unido, o Partido Conservador nisto é quase tão cruel como o Partido Trabalhista. Isto é, a partir do momento em que eles percebem que este primeiro-ministro não lhes vai ganhar as próximas eleições, eles vão usar o primeiro-ministro. E isso é uma coisa que é muito fácil, aliás viu-se com Theresa May, já se tinha visto com Margaret Thatcher, e portanto, enquanto o Boris Johnson for uma boa carta, tudo bem. A partir do momento em que o Boris Johnson for uma má carta, eu estou a ver hoje as sondagens de 64% de uma sondagem dizendo que ele devia sair, e em novembro isto era 48%, portanto, trazia um crescimento monumental em dois meses. E portanto, há uma noção de que o Boris Johnson pode ser uma liability, por utilizar uma expressão anglo-saxonica. Por outro lado, nós temos de ver também, e isto também é medido, que do Partido Conservador, no Partido Trabalhista, Chris Tamer tem vindo a subir, e as sondagens hoje colocam o Partido Trabalhista até, teoricamente, à frente do Partido Conservador no caso de haver lidações legislativas. Há, apesar de tudo, um elemento fundamental. Em primeiro lugar, resta saber se ele, se Boris Johnson consegue sobreviver às próximas semanas, isto é um problema de medição interna dentro do Partido Conservador, ninguém pode fazer nada, e convém as pessoas lembrarem-se que, contrariamente ao resto do mundo, no Reino Unido, os partidos são dirigidos, particularmente o Partido Conservador, o Partido Trabalhista é um pouco diferente, tem umas dimensões diferentes, mas o Partido Conservador é dirigido pelos parlamentares. São os parlamentares quem dirigem o Partido. A estrutura da máquina nacional é uma estrutura que tem uma influência muito limitada na gestão do Partido. Portanto, se os parlamentares, que são aqueles que querem ser reeleitos, perceberem que Boris Johnson funciona como um elemento negativo para a sua reeleição, um dia põe no condono o que é tradicional. O grande termómetro para isso costumam ser as eleições locais que têm lugar pela morte de um deputado, pela abertura súbita de uma circunscrição. Vai haver em maio, resta saber se Johnson aguenta até maio. Se começar a perder eleições, dessas eleições intercalares... Que já perdeu, aliás, até agora. Já perdeu, mas se voltar a perder, se começar a criar uma onda negativa, pode ter o seu destino marcado. Dito isto, a sociedade britânica também está a ela polarizada, como o António bem a referiu, por esta questão do Príncipe Andrew, que está ligado àquele caso americano de ligação a esquemas de pedofilia e coisas do género, e de abusos sexuais marcados. Há um ponto muito importante, na minha opinião, e que vai, eu diria, que é um ponto de honra para os Reino Unido. A partir do momento em que o Príncipe Andrew, nos Estados Unidos, é objeto de um processo, são-lhe retiradas de imediato no Reino Unido, pela Rainha, as suas patentes militares, as suas concorrações e o próprio uso à palavra, à expressão, Alteza Real. Isto traduz, de facto, que há, apesar de tudo, aqui alguma seriedade neste processo. Andrew está um bocadinho, digamos, por sua própria conta e risco, e agora veremos em que medida é que... Também vamos ser claros. Ele vem-se a somar às crises que nós assistimos ao longo das últimas décadas na Casa Real britânica, que vem desde o Príncipe Carlos de Diana, depois esta última saga e folhetim que ainda não acabou, do Príncipe Harry e do seu casamento e da sua separação da Casa Real. São elementos que, eu não digo que criam uma instabilidade propícia um sobressalto republicano no Reino Unido. Não me parece isso. Mesmo no Partido Conservador do Trabalhista, os setores que defendem isso são muito limitados. Há, é uma crise objetiva do poder moderador da monarquia e da Rainha em particular. E a sensação que existe é que se há algum poder no Reino Unido, que ainda hoje é respeitado, sob o ponto de vista institucional, é o da Rainha. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Não obstante ter tido aqui ou ali, ao longo deste passado, alguns fopá, alguns passos em falsos. Mas, de qualquer forma, na generalidade, tem sido um fator de estabilidade no quadro do Reino Unido. Que, aliás, o papel que hoje compete é um chefe de Estado que não tem poderes executivos, mas tem uma magistratura de influência, que é o caso dela. Claro. Volto um pouco atrás para referir o seguinte. Dois ou três casos em que o Partido Conservador já perdeu eleições regionais, verifica-se que o Partido Trabalhista não consegue capitalizar esse descontentamento e esse descontentamento está a acrescentar-se aos liberais. É, de alguma maneira, surpreendente esta transferência para os liberais, não te parece? Então, já no passado, quando o Partido Conservador fez aliança com os liberais, ainda antes de Theresa May, aliás, criando um governo que abriu caminho ao Brexit, no fundo, isso correspondia a uma subida dos liberais. Os liberais têm momentos de subida na vida política interna, só que o sistema político britânico, o sistema eleitoral britânico, é um sistema altamente castigador para um terceiro partido, porque raramente ele consegue ter expressão nacional. Pode ter expressão local, mas às vezes, por exemplo, a intenção de voto no Partido Liberal é normalmente muito superior àquilo que é a sua percentagem dentro da Câmara dos Comuns. E, portanto, o Partido Liberal pode ter aqui algumas chances, mas o partido natural da alternativa de poder no Reino Unido, pelo sistema político, é o Partido Trabalhista. E o Partido Trabalhista esteve nas mãos de uma agenda bastante radical até há pouco tempo, está agora numa agenda de mainstream, numa agenda de meio do caminho. Veremos que esse timer tenha a estamina. Não parece ter, digamos, não parece ser uma personalidade com um carisma muito forte. Mas, apesar de tudo, pode dar num tempo em que, como se costuma cá dizer também, os governos não ganham eleições, os partidos não ganham eleições, perdem-se às eleições, o tempo em que, se calhar, Boris Johnson pode perder no quadro conservador, pode aparecer uma chance para... Era cá em Portugal que havia um líder de oposição que dizia, eu sei que vou ser primeiro-ministro, mas não sei a quando. Exatamente. Pode ser que o Stammer tenha essa sorte. De qualquer maneira é surpreendente que, depois de os trabalhistas, de alguma forma, se terem conseguido livrar de Jeremy Corbyn, que era uma espécie de perigoso comunista, é um pouco surpreendente que alguém que é completamente diferente de ser um perigoso comunista não esteja a conseguir agregar o partido em seu turno. É verdade, mas demora muito tempo. Os trabalhistas britânicos têm momentos de radicalismo e, depois, momentos de pragmatismo, que alguns disseram que é serem menos trabalhistas. O caso de Tony Blair e o sucesso de Tony Blair, por muitos é dito, é a terceira via e é o facto de ter adotado uma agenda que não é muito distante de alguma agenda liberal. E, portanto, eles têm essa ideia. Já estiveram com Michael Foote, que na altura tinha sido um radical. Depois tiveram, mais tarde, o próprio Neil Kino, que, apesar de ter feito alguma abertura, algum adjornamento, vou utilizar a expressão italiana, também tinha ainda algum escardismo ligado. Era diferente de John Smith, que, entretanto, morreu, que depois morreu. E, portanto, há aqui uns altos e baixos. Há uma coisa que é clara. O Reino Unido não vota, esteve, embora tenha fortes votações, mas não vota maioritariamente numa agenda muito à esquerda. É a sensação que se tem. E, depois, o Jeremy Corbyn teve, além do próprio radicalismo do discurso, teve uma série de precalços que têm a ver com a gestão da posição interna, por exemplo, repetido face à questão judaica e atitudes antissemitas e coisas do género, que criaram uma profunda divisão no Partido, e isso foi aproveitado pelo Partido Conservador, que, não obstante, até internamente ter bastantes divisões, e a prova aprovada é que apareciam várias figuras à liderança dos conservadores, conseguiu encontrar em Boris Johnson uma espécie de ponto comum, resta-se de ter por muito tempo. Exato. Muito bem, obrigado. A Arte da Guerra fica por aqui desta vez. Para a semana voltaremos com três novos temas. Até lá. Obrigado. Obrigado.